Para nós entendermos o que é o Evangelho, nós precisamos saber qual é o mal do homem. Por incrível que pareça, ao longo dos anos, ele foi perdendo a sua essência, porque parece que o problema do homem hoje é social, é financeiro, é físico e sentimental. Logo, a solução para essas coisas, o que se chama de Evangelho hoje, é aquilo que soluciona esse tipo de coisa, portanto o Evangelho que se prega hoje, ele vai de encontro com o problema social e o problema físico, mas esse não é o grande mal do homem, o problema do homem não é natural, não é físico, é espiritual, o problema do homem é o pecado, o estado do homem é de morte espiritual e de condenação eterna. A partir daí, nós conseguimos então, definir o significado do Evangelho. O Evangelho é a boa nova, de Deus para o homem, de modo a resgatar o homem desse estado, salvá-lo da condenação e trazê-lo da morte para a vida, mediante ao sacrifício do seu filho, como foi pregado hoje, o seu filho, estando no céu e sua glória, desce a terra e se faz carne, para se tornar como um de nós, para quê? Se o problema do homem é o pecado, e o pecado faz ele estar em débito com Deus, e o débito leva ele a uma punição, ao se fazer homem, Jesus se faz pecado, e leva com ele o débito, e tem que pagar pelo débito, morrendo naquela cruz, de forma substitutiva. Esse é o Evangelho, como o homem deve responder a essa mensagem, a esta obra, a este ato, Deus vir na terra, em forma humana, e morrer na cruz, levando sobre ele nossos pecados, ele deve responder a essa obra, ou a mensagem do Evangelho, com arrependimento, e fé, a confiança, que aquela obra na cruz, foi suficiente para salvá-la. Basicamente é essa a mensagem do Evangelho.